Calçadas lotadas, trânsito lento. É assim todo final de ano, mas por enquanto o movimento não está refletindo igual nas vendas. É que segundo alguns comerciantes, muitos clientes ainda estão nas pesquisas. O comércio ainda está tendo bastante orçamentos, a gente espera muito aumento de vendas a partir dos próximos dias. Alguns consumidores ainda estão mais tímidos por uma razão bem compreensível. Ainda não tive tempo de dar uma olhadinha, mas espero que essa semana eu consiga ir. É melhor certo. Aí vai. Pensando neles, os comerciantes beltronenses fizeram uma pequena adaptação. E como acontece todos os anos, as lojas aqui de Francisco Beltrão estão com horários estendidos até as 10 horas da noite, sem intervalo para o almoço até o próximo dia 23. Dia 24, véspera de feriado, o atendimento será até as 4 da tarde. Tudo para agradar os consumidores e, sobretudo, os comerciantes. É que com o horário diferenciado, a expectativa é de aumento nas vendas. Com certeza, nessa última semana, tradicionalmente sempre acontece um estouro de venda. E com esse horário prolongado, a tempo do consumidor vir até a loja comprar e com mais tempo. E se vale tudo para atender os clientes e gerar movimento, o comércio beltronense também vai abrir no domingo. Também vamos fazer o domingo com início 15 horas até 19 horas. São várias opções para que ninguém fique sem presente neste final de ano. Espero que agora, com esse horário diferenciado do comércio, que vai até mais tarde, a gente consiga dar uma olhadinha em alguma coisa. Agora, com o horário diferenciado, ajuda? Sim, ajuda, porque como a gente trabalha o dia todo, com esse horário que fica até mais tarde, fica bem mais fácil.